Está começando a abrir! Está começando a abrir! Vai abrir porque... Tem que ter ela! É, ué! Tem que pegar ela e abrir! Eu já vou fazer uma combina! Espera aí! Já vai abrir! Viva! 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 Faz isso aqui, vai! Eu vou sentar, querida! Vocês querem ou não querem que eu abra? Não, eu quero que eu vá! Não, eu quero que eu vá! Não, eu quero que eu vá! Espera aí! Vamo embora, vamo embora! Essa tia deu um passeio! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Tchau! Tchau! Tchau!